O que é o Senhor? Quando ouvimos estes 10 minutos com Jesus, todos nós, de alguma forma, desejamos rezar e rezar a encontrar a Deus para lhe falarmos e, de maneira ainda mais importante, para o ouvirmos. No Evangelho de hoje, em que continuamos com o discurso do Bom Pastor, é Jesus quem nos diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz. E, no entanto, muitas vezes perguntamo-nos, ou se calhar até nos queixamos, de que nos parece que Jesus não nos ouve. Tu dizes hoje, Senhor, as minhas ovelhas escutam a minha voz e também eu escuto as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu até gostava de seguir-te, mas nem sempre consigo ouvir a tua voz. Mas, tu falas-me mesmo? Como é que nos falas, Jesus? Também nos pode acontecer isso com a Nossa Senhora? Minha Mãe, nós rezamos-te, pedimos-te luz e ajuda. E, se calhar, alguma vez sentimos que a nossa oração não será ouvida ou não notamos a tua voz. De Nossa Senhora deixarei para o fim, porque um episódio acontecido no Santuário de Nossa Senhora de La Salete, em Oliveira das Mães, ao qual hoje peregrinamos virtualmente, nos fala um pouco disto, de como Nossa Senhora está atenta. Deixe-me refletir hoje contigo, então, sobre dois canais pelos quais nós podemos ouvir a voz de Jesus, se os sintonizarmos bem. Ambos estão bem presentes na história de uma mulher conhecida no seu país, que há uns anos atrás foi raptada e esteve seis anos nas mãos dos seus raptores. Ela mesma conta que a sua mudança interior, no modo como viveu aquela experiência, foi fruto da oração, de se ter dado conta de que Jesus estava com ela e, de alguma forma, de ter ouvido a sua voz. Dizia ela, Estar sequestrada coloca-te numa situação de constante humilhação. A pessoa é vítima da arbitrariedade mais absoluta, conhece o mais vil da alma humana. Chegados a este ponto, a pessoa tem dois caminhos. Ou deixar-se estragar, tornando-se azeda, revoltada, vingativa, deixando que o coração se encha de ressentimento, ou escolher o outro caminho, aquele que Jesus nos mostrou. Ele pede-nos, ama o teu inimigo. Cada vez que eu lia a Bíblia, neste tempo, sentia que estas palavras eram dirigidas a mim, como se Jesus estivesse diante de mim. Sabia o que ele queria dizer-me. E isto chegou-me direto ao coração. Sei, sinto que se produziu uma transformação em mim, e esta transformação devo a este contacto, esta capacidade de escuta daquilo que Deus quer para mim. Repara que esta senhora ouviu Jesus porque rezou, não abandonou a oração, mesmo estando numa situação tão trágica. Ela rezou e rezou com as palavras de Jesus, lendo a Bíblia. Essas palavras que nós encontramos no Evangelho foram ditas por Jesus há dois mil anos e agora ressoaram na alma dela. Foi para isso que Jesus disse estas palavras e foi por isso que quis que elas ficassem escritas. Se eu conhecer bem o Evangelho, se eu o for lendo pouco a pouco, talvez dois, três minutos por dia, Jesus vai falar-me muitas vezes através dele. Quando eu me encontrar nas diferentes situações da vida, virão à minha memória, instintivamente e à minha consciência, as atitudes e as palavras de Jesus. Às vezes como luz, às vezes como desafio, outras vezes também como recriminação. Recebi uma humilhação. Pode ser que ouça Bem-aventurados os humildes. Ou aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou então não devolveis mal por mal. Tenho dificuldade em tratar bem uma pessoa. Pode ser que ouça Se fizerdes o bem apenas aos que vos tratam bem, que recompensa-me receis. Também os pagãos fazem o mesmo. Não tenho algo de que gostava? Ou sinto até certa inveja daquilo que outros possam ter? Pode ser que Jesus me diga Não vos preocupeis dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos. Os pagãos, esses sim, afadigam-se com tais coisas. Porém, o vosso Pai Celeste bem sabe que tendes necessidade de tudo isso. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais se vos dará por a crescim. Fiz um disparate grande. Tenho vergonha de me reconciliar com Deus. Posso ouvir o Jesus que me diz Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Ou talvez me lembre do filho pródigo que volta para casa e recebe um grande abraço e uma grande festa do Pai. Noto, talvez mais nestes tempos de quarentena e confinamento, estou com preguiça para o estudo e para o trabalho. Ouço então a parábola dos talentos que me fala de fazer render para a glória de Deus e o serviço do próximo as minhas qualidades. A palavra de Jesus há de se tornar uma parte de nós, de mim, Senhor, que me guia e que me orienta. Se agora eu vou procurar Jesus na oração, como faço também Jesus nestes momentos, ou quando estiver diante de ti, no Sacrário, já falta pouco para poder estar mais tempo, mais vezes, junto de ti, se calhar tu vais responder-me com aquelas mesmas palavras que disseste há dois mil anos e que em geral são tão claras, tão diretas e tão fáceis de entender. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Precisamos, tu e eu, de nos pormos à escuta pela oração e pela meditação das palavras de Jesus e o Espírito Santo ajudar-nos-á a ir aplicando-as à nossa vida de hoje, à nossa vida de agora. Dizem ao início que alguma vez nos pode parecer que também Nossa Senhora podia não ouvir as nossas súplicas, ou então que tentamos falar com Ele e não ouvimos a Sua voz. Ora, um episódio peculiar acontecido no Santuário de La Salete talvez nos ajude a ver que não é bem assim. Quando eu vivi no Porto, há uns anos atrás, fui muitas vezes rezar nesta capela de Nossa Senhora de La Salete, nesse parque, também chamado La Salete, bem perto, à saída de Oliveira das Meias, onde tenho dois bons amigos e fui lá com eles várias vezes, ou em maio ou em agosto. A capela inicial de La Salete foi construída em 1880, porque num ano de grande seca em Portugal, que também afetou aquela zona, em Oliveira das Meias fez-se uma procissão com o Santo Cristo até ao Monte Crasto, onde está atualmente este santuário. para pedir chuva. E ao chegar à procissão, ao local, começou a chover. E as pessoas viram ali uma graça obtida do céu e decidiram-se a construir uma capela naquele sítio, sob a invocação de Nossa Senhora de La Salete. La Salete é uma terra francesa, onde houve uma aparição importante e muito bonita de Nossa Senhora dos Jovens Pastores em 1846, que veio a ser aprovada cinco anos depois. Mais tarde foi então construída a capela e uns anos depois um parque muito bonito à volta da capela, no monte. Mas era frequente haver roubos à capela e não havia maneira de se descobrir os culpados. Até que um dia houve um roubo grave, quando roubaram um valioso anel que estava no dedo mínimo da mão direita de Nossa Senhora, que foi partido para arrancar esse anel. Foi então pedido lá na terra ao teu Mardinho, um homem bom, que ficasse de guarda nos dias em que havia as festas junto da capela. O bom teu Mardinho, já com alguma idade, pôs por carinho também para que a Nossa Senhora decidiu aceitar aquele encargo. Preparou-se então para ficar lá durante a noite com uma espingarda que lhe emprestaram. A meia da noite acorda com o barulho na capela, mas no sítio onde estava, numas escadas que davam cesso ao coro. Ele não o via nem era visto, mas ouviu barulhos. Pegou na arma e ao espreitar viu um vulto junto ao altar. Não esperou por mais nada, prepara a arma e dispara. Apesar da pequena distância à que disparou, pois a capela era pequena, o vulto continuou de pé. Estou a ler de uma memória deste acontecimento. O teu Mardinho, que tinha outro cartucho na arma, aproximou-se, intimando o intruso a manter-se quieto. E assim o manteve sob vigilância até o dia clarear. Nessa altura, fechou o banho na sacristia e saindo cá por fora, começou a tocar a sineta da capela, ao mesmo tempo que gritava por ladrões. Em breve espaço de tempo, veio muito povo, foi cercado à capela e entregaram o ladrão às autoridades. Foram examinados os ferimentos do homem que se limitavam a alguns chumbos que tinham ficado à flor da pele e, caso curioso, o tiro tinha decepado o dedo mínimo da mão direita. Interrogado, confessou que tinha sido ele que algum tempo antes tinha roubado o anel e partido o dedo mínimo da mão direita de Nossa Senhora de La Salete. O teu mardinho volta à capela e, junto do altar, encontrou o dedo ainda ensanguentado do ladrão. Este dedo que, quando vamos à La Salete, ainda hoje podemos ver, é um objeto estranho que está, mesmo à entrada da igreja, dentro de um frasco, conformou-o. Nossa Senhora não era insensível àquilo que faziam à sua estátua. Poupou a vida àquele pobre ladrão, mas deixa-nos este recado e este aviso. Ela ouve-nos quando nos dirigimos a ela com confiança. Também nota quando falta esse carinho e essa confiança. Especialmente nestes locais construídos para louvar a Nossa Senhora, muitas vezes são feitos a seu pedido. Nossa Senhora ouve-nos e apresenta ao seu Filho os nossos pedidos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática minha Mãe Imaculada, Senhora de La Salete, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha Guarda, intercedei por mim. E aí 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 E aí